No capítulo 2 de Ruth, vimos que a nora de Noemi cumpre a promessa que fez a sua sogra, pois a providência divina estava sempre cuidando delas. Houve uma chance de redenção e no capítulo 3 vemos como essa história continua. Quando Noemi tenta convencer suas noras a voltarem para a casa de sua mãe, porque ela decidiu voltar para sua terra, ela lhes disse assim, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Ruth 1.9 Noemi se sentia responsável por suas noras e queria que elas tivessem uma casa e uma família próprias. Agora ela viu uma oportunidade para sua nora leal. Ela poderia reconstruir sua vida com seu parente Boaz e ela também poderia resgatar a terra de seu falecido marido. E viver em paz. Curiosamente, ninguém hoje simplesmente concordaria em se casar com um estranho, mas Ruth, humilde e voluntariamente, diz a Noemi, farei tudo o que você me disser. Versículo 5 A noite, depois de uma refeição, Ruth foi dormir aos pés de Boaz. Este ato não pode ser menos que um ato corajoso e ousado. Se alguém nos encontrasse, poderia caluniar os dois. Boaz era um homem poderoso, respeitável e Ruth era considerada por todo o povo como uma mulher virtuosa. Ambos tinham muito a perder e, de fato, Boaz fica muito surpreso com tal ato. A Bíblia Nova Versão Internacional diz que Boaz ficou assustado ao perceber que havia uma mulher dormindo aos seus pés. Reação esperada de um homem de honra. Ruth, como uma mulher virtuosa, sem enganos ou más ações, apresenta-se claramente diante dele, expressando suas intenções. No Oriente Médio, espalhar a orla do manto poderia claramente ser entendido como uma proposta de casamento, já que o marido era o único que podia estender o manto sobre a esposa, implicando a relação conjugal entre os dois. Tudo correu bem e Boaz concordou em abençoar Ruth, mas havia um problema. Havia outro parente mais próximo. No entanto, Boaz prometeu diante de Deus redimi-la se o outro não o fizesse. Ruth saiu, quando ainda era escuro, com comida para sua sogra. Esse relacionamento redentor de Boaz com Ruth representa o maravilhoso amor de Cristo por nós. Ele, comungando conosco, tornando-se um ser humano, tornou-se nosso parente mais próximo para ter o direito de nos redimir e nos dar outra chance de reconstruir as nossas vidas. Cristo venceu todos os problemas do mundo para chegar à cruz e dar a sua vida por você e por mim. Assim, ele ganhou nossa redenção, prometendo-nos a vida eterna. Através das histórias da Bíblia, podemos sempre ver exemplos do amor de Deus por nós. Permitiremos que o nosso Senhor nos redima? Assim como Ruth, aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá, com sinceridade de coração e com desejo de fazer sempre o seu querer. Tenha um lindo dia. Que o Pai Celestial cuide de você, do seu trabalho e da sua família.